Olá, eu sou o David Mizrahi e esse é o terceiro programa sobre os princípios herméticos. Hoje nós vamos falar sobre vibração. Bem-vindos ao Mentalize-se Já! Muito bem, você já sabe como eu vou começar esse programa. Vou começar te pedindo para que você se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as atualizações e também dá um like para a gente, dá um joinha, compartilhe esse vídeo, faça um comentário lá embaixo, tenha uma interação. Isso é muito importante para nós. É a maneira como você pode ajudar o nosso canal e o nosso programa a chegar a mais pessoas. Muito bem, o terceiro tema da nossa série de programas sobre os princípios herméticos é a vibração. Esse é o terceiro princípio que diz que tudo vibra, que nada está parado, tudo tem a sua vibração. É muito fácil a gente perceber isso hoje, nos dias atuais, mas imagina quando isso era diferente, que quebra de paradoxo, ou para usar uma palavra da moda, quão disruptivo era uma ideia como essa no Egito Antigo há muitos e muitos mil anos atrás. Então, imagina para alguém que olhava uma pedra e falava, isso aqui está parado. E aí vem alguém falando, tudo vibra, tudo tem uma vibração. É fácil, né? Até para um princípio de física. Tudo tem uma temperatura, a temperatura é o grau de agitação das moléculas, então, se tudo tem alguma temperatura, nada está no zero absoluto, tudo tem alguma vibração, tem. Pronto. Ciência explicou o princípio hermético. Mas volte e imagine o que é e falaram sobre vibração há tantos anos atrás no Egito Antigo. Como a gente pode, na prática, sentir essa diferença de vibração? E como você pode utilizar esse princípio hermético na prática? Vamos lá. A maneira mais fácil de a gente perceber e ter um autoconhecimento sobre vibração é pela música. Quando você está em um determinado estado de espírito, estado de humor, e aí você ouve uma música energizante, alegre, vibrante, aquilo vai te contaminando, vai te deixando mais energizado, vai te deixando melhor. O contrário também é válido, uma música triste. Algumas frequências musicais alteram o seu estado de espírito, o seu amor. Esse é um jeito muito simples de você perceber como vibrações fazem alterações em você. Outro jeito também é você ter consciência da vibração que você está emitindo. Você está vibrando o quê? Você está vibrando amor, você está vibrando raiva, você está vibrando irritação. E qual a influência que você tem no ambiente que você está? Você entra numa sala, tem várias pessoas, elas estão conversando meio tristes, meio capisbaixas, e algum assunto sério ou um assunto pesado, e você às vezes entra alegre, feliz. Como você transforma esse ambiente? Como você influencia as pessoas através da sua vibração, do seu estado emocional, do seu estado vibracional naquele momento? Quando você tem consciência das influências vibracionais em você, e de como você pode influenciar os outros, ambientes de trabalho, pessoas, negócios, quando você tem consciência e consegue usar isso como um mecanismo, você vai usar o princípio hermético da vibração a seu favor. É claro, tenha sempre muito cuidado. Quando você for alterar pessoas, tenha sempre a permissão delas. Enfim, esse é o programa de hoje. Semana que vem a gente volta com um próximo princípio, que é o princípio da polaridade. Mentalize-se já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto